Valorizar e reforçar a importância do Dia Internacional da Mulher. Esse foi o objetivo do Conecta Mulher em homenagem ao público feminino organizado pela Prefeitura de Votoporanga através do Fundo Social de Solidariedade. Com o apoio das secretarias municipais e empresas parceiras, foram oferecidos diversos atendimentos nas áreas da saúde, esportes, assistência social, meio ambiente, entre outros. Teve também biblioteca itinerante e feira de artesanato. A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, e o prefeito Jorge Seba falaram sobre essa data tão importante. Hoje é o nosso dia, o dia de todas as mulheres. E esse é o terceiro ano que a gente faz o Conecta Mulher, para recebê-las aqui, trazendo toda a Secretaria da Saúde, da Educação, Direitos Humanos, e mostrar para elas o que a Prefeitura faz, o que nós estamos sempre à disposição para poder ajudá-las. E aqui também elas vão se divertir muito. Tem maquiagem, tem dança, tem de tudo um pouco. Primeiro, desejar a todas as mulheres um excelente dia, parabenizá-las pelo seu dia, é importantíssimo a gente lembrar todos os dias. Mas esse é um dia especial, um beijo no coração de cada mulher votoporanguense, e todas aquelas que fazem a diferença nas nossas vidas. Que Deus possa abençoá-las. A delegada mulher de votoporanga também participou do evento. É muito importante nós termos esse dia para comemorarmos, para reivindicar nossos direitos, para mostrar que nós somos poderosos, que nós temos capacidade, e que nós podemos estar aqui na sociedade, cada dia em busca do melhor para todas as mulheres. No combate à violência, por melhores empregos, melhores salários, pelo reconhecimento da nossa competência. O público feminino gostou dessa manhã diferente dedicada a elas. Muito bom, né? Para todos nós, mulheres, valorizar nosso dia a dia, nosso trabalho, né? Principalmente hoje, no Dia da Mulher, né? Isso traz para nós uma valorização muito grande. Sendo muito bom, né? Porque através de tudo isso que passou aqui no Dia das Mulheres, tem minha neta aqui que está tocando, Manuela, né? Isso para mim é muita alegria, de participar de tudo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.